Na manhã de hoje, uma mulher foi presa pela Polícia Civil, suspeita de ajudar no roubo de uma residência em Blumenau. Por isso, vou voltar ao vivo com a Cláudia Plete, que vai trazer informações pra gente. Como é que foi essa prisão, Cláudia? Oi, Felipe. É, e esse é o desenrolar, inclusive, essa prisão é o desenrolar de um caso que a gente trouxe aqui no Cidade Alerta Santa Catarina no mês de maio, viu? O pessoal de Blumenau vai lembrar que no dia 29 de maio desse ano, por volta das três horas, dois homens entraram numa residência no bairro Vila Itoupava, aqui em Blumenau, amarraram a dona da casa, as duas filhas dela e também a empregada daquela residência, e aí ameaçaram elas, levaram diversos objetos de dentro da residência, joias, valores em dinheiro, e levaram sete armas. Essas armas eram registradas, elas tinham certificado pela família de caçador, atirador e colecionador. E eles levaram todas essas armas, além das joias da família e os valores em dinheiro. E aí eles pegaram o carro da empregada, fugiram em direção a Ibirama. A polícia militar foi acionada logo, é claro que aconteceu esse caso, e foi atrás desses criminosos de Ibirama. Colocaram um caminhão no meio da BR-870, os criminosos tentaram fugir ali daquele cerco da polícia, entraram em um posto de combustíveis, mas um deles atirou contra os policiais e acabou sendo morto naquele local. O outro conseguiu fugir, ele ficou foragido até então. E aí esse foi o caso que teve o desenrolar na prisão de uma mulher hoje, que era envolvida também nesse crime. Olha só o que a polícia descobriu, que essa mulher que foi presa hoje, por volta das seis e meia da manhã na cidade de Camboriú, ela era companheira do homem que foi morto lá no município de Ibirama na troca de tiros com os policiais militares. Pois é, e ela teria uma grande atuação nesse crime que aconteceu no mês de maio, porque ela teria orquestrado todo esse crime junto com o companheiro dela. Ela teria, inclusive, auxiliado o companheiro na vinda dele do município de Curitibanos para Blumenau só para cometer esse crime. Ela teria auxiliado na fuga, orquestrado tudo isso. E aí a polícia civil, nesse caso, começou as investigações e na manhã de hoje encontrou ela na cidade de Camboriú. Encontrou ela e conseguiu identificar através dela o outro comparsa, aquele que fugiu. Ele foi identificado pelos policiais. Os policiais informaram que ele é um criminoso de alta periculosidade, tem diversas passagens por crimes violentos no Estado. Uma das passagens dele, inclusive, é bem lembrada aqui no Estado, porque foi no ano de 2023, ele teria participado de um crime, de um roubo a uma instituição financeira no município de Santa Cecília. Ele, junto com outros comparsas, teriam amarrado explosivos no gerente daquela instituição financeira. Então, ele é um criminoso bastante violento. Os policiais informaram que ele já tinha sido preso na época por conta desse crime em Santa Cecília, mas estava em liberdade agora e usando tornozeleira eletrônica, o que não impediu ele de vir para Blumenau e auxiliar em outro crime. Os policiais informaram que, através da mulher que foi presa hoje, conseguiram identificar, então, isso comparsa, mas, infelizmente, ele permanece e informou que, apesar da expedição de um novo mandado de prisão, ele ainda não foi encontrado aqui no Estado de Santa Catarina, continua a investigação para encontrá-lo. Agora, um desenrolar bastante importante sobre essa história que chocou bastante a cidade aqui de Blumenau e, é claro, um trabalho bem importante da polícia militar também, no dia, né, e da polícia civil na investigação e na prisão dessa mulher de 28 anos. Pois é, Cláudia, criminosos realmente perigosos, né, e essa questão, né, estava preso por conta do assalto em Santa Cecília, tornozeleira eletrônica e estava cometendo outros crimes aqui. Complicado demais essa situação, é a justiça brasileira, né, Cláudia? Obrigado pelas informações, viu? Obrigado.